Música Olá, este é o Informe UNB. A mostra Jairo Ferreira Cinema de Invenção começou nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, e se estende até 4 de março, no cinema do Centro Cultural Banco do Brasil. Jairo Ferreira, cineasta e crítico de cinema, é mais conhecido pelo seu livro Cinema de Invenção, que retrata o cinema brasileiro marginal da década de 70, produzido nas dependências da Boca do Lixo. A mostra reunirá seus oito curta-metragens, além de uma filmografia complementar, que inclui filmes de Rogérez Gansela e Mário Peixoto. A entrada é franca e o CCBB fica no setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 2, lote 22. Confira!